Aqui no Globo Esporte você já sabe, se tem clássico importante, tem o quadro preliminares. O jogo de amanhã no Engenhão é Fluminense e Botafogo, clássico vovô. E o desafio de hoje foi inspirado nesse apelido. Na raia 1, José de Freitas Araújo. O seu zé. A raia 2, Jorge Firenk, Pavetits, o seu pavê. Botafogo e Fluminense, o clássico vovô. O clássico vovô é porque foi o primeiro clássico e os outros vieram depois. Ah, é? Então a gente pode chamar esse clássico aqui de clássico vovô? Também. Pela idade principal. 7.1, 7.2. Dates próximas, gerações diferentes. O seu pavê começou a nadar em 1953. O seu zé só em 98. O seu pavê húngaro chegou ao Brasil com a família logo depois da Segunda Guerra Mundial. E de cara se encantou com o tricolor. A bandeira da Hungria tem as mesmas cores que a bandeira do Fluminense. Vermelho, branco e verde. As primeiras braçadas foram aqui mesmo. O seu zé é maranhense. O caminho até o rio foi a galope. Eu nasci no Maranhão, vim pra Goiás em 1939, com dois vezes de nascida. Meu pai me carregou amarrado num lençol, num cavalo, tipo a cegonha, né? E eu vim ali. Chegou ao rio e conheceu a história de um tal de Garrincha. Pronto, virou torcedor. Bom, falando agora de natação. O senhor tem quantas medalhas? Devo ter umas de 70. A 70? Eu devo ter mais de mil medalhas. Agora, vitórias, eu realmente não sei o que dizer. Então, vamos logo tirar essa diferença, seu Zé. Atenção. E aí vão eles. 100 metros rasos. O seu Zé Araújo tá segurando o ritmo, hein? O seu pavê não tomou conhecimento do seu Zé, não. Completou a prova em 1 minuto, 24 segundos e 5 centésimos. Um treininho pra ele. O seu Zé, 1 minuto, 30 segundos e 15 centésimos. Sentiu a prova. Velocidade pra mim não é essas coisas, não. Eu gosto de prova longa. Alguém tem que ganhar, né? E alguém tem que saber perder, né? A Maria Helena, treinadora do seu pavê, comemora assim as vitórias do Fluminense. Nem se é campeão. Tá aí, torcida tricolor. Será que amanhã é dia de curu-curu lá no Engenho? Um jejum, precisamente, partida de futebol. Tá aí, ó. Tchau. Obrigado.